É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse aqui é perigoso, o T8 Mandela Quem manda, é nóis, Copete Bota no baile do Beca, bota lá na 17 Bota no baile do Elipa, bota lá na Merconex Bota e ela ajoelha, bota e me faz um boquete Bota e ela ajoelha, bota e me fortalece Bota e ela ajoelha, bota e me faz um boquete Bota e ela ajoelha, bota e me fortalece Bota e ela ajoelha, bota e me faz um boquete Bota e ela ajoelha, bota e me fortalece Bota a boca no peru, pra se lamboza vai pete Bota a boca no peru, pra se lamboza vai pete Bota a boca no peru, pra se lamboza vai pete Bota a boca no peru, pra se lamboza pete Bota muita buzada, mas eu tiro seu estresse Bota muita buzada, mas eu tiro seu estresse Bota a boca no peru Esse é o DJ perigoso O Teotumandela Quem manda? É nóis, comédia Bota no baile do Beka, bota ela na 17 Bota no baile do Elipa, bota ela na Marconex Bota e ela ajoelha, bota e me faz um boquete Bota e ela ajoelha, bota e me fortalece Bota e ela ajoelha, bota e me faz um boquete Bota a boca no peru, bota ela ajoelha, bota e me fortalece Bota a boca no peru 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 Bota a boca no peru